De quente, de verão, você sai pra dar uma volta de máscara. E de repente você sente um cheiro, você sente uma presença. E lá estão elas, flores pequenas, brancas, miúdas, discretas, quase invisíveis. Que durante o dia se carregam de calor e de sol. E a noite revela seu perfume. A polinização. As flores, pra que haja frutos e flores, precisam ser polinizadas. Precisam fazer uma troca genética pra garantir a reprodução. O pólen das anteras precisa ser depositado na parte feminina da flor, no estigma. E quem faz essa transferência são os agentes polinizadores. Para isso as flores possuem glândulas. Que vão fornecer atrativos pra esses agentes polinizantes. Como o néctar, pólen, resinas e ceras, perfume. Que esses agentes tomam ou pra se alimentar ou pra garantir a reprodução da sua própria espécie. E quem são esses seres? São as borboletas, os beija-flores, as aves, os besouros, as vespas. Que vão atrás das flores coloridas pra poder capturar o néctar. Mas quando o sol se põe, os morcegos e as mariposas saem à procura do néctar das flores. Esses animais, eles não têm uma boa visão. E eles são guiados pelo odor. E é nessa hora que as flores brancas, como o jasmin, a dama da noite, a flor de laranjeira, o lírio, os jacintos. Que estavam esquecidos durante o dia. Porque não tinham como competir com as flores coloridas e grandes e largas. Que começam então a liberar o seu perfume. O interessante é que esse processo de liberação de fragrância que acontece nas flores brancas é um processo fisiológico que é desencadeado quando ela percebe que a luz do dia está se extinguindo. Pra que soltar perfume durante o dia se quem vai te cheirar soltar na rua à noite? A gente sabe que as essências naturais contêm centenas de componentes. E tem um componente que é muito comum a gente encontrar em flores, principalmente flores brancas, que é o indol. O indol pura é um cristal com um odor potente e intenso que remete a fezes, mau hálito, uma nota fenólica. Parece naftalina. Mas quando a gente dilui a 0 ou 1% é quando a gente percebe a beleza da molécula. Ele revela uma nota floral intensa, radiante. Presente na maioria das flores brancas em proporções variadas, o indol concede uma nota floral morna, vibrante, calorosa. A gente vai encontrar em proporções muito baixas no lírio, no migui, nas chamadas flores frescas. Que se combinam maravilhosamente bem com notas verdes, com notas cítricas. Agora as flores pesadas, as flores intensas. Eu tenho elanguilang, eu tenho jasmin, eu tenho flor de laranja, tuberosa, gardenia, por exemplo. E é neste grupo que estão as flores brancas. Que a gente fala tanto na perfumaria. São essas flores que tem uma nota endólica pronunciada. Sabe quando você coloca num vaso um lírio ou uma tuberosa e deixa por uns dias e de repente a casa fica tomada por um odor decadente, podre, meio repulsivo, mas ao mesmo tempo instigante, irresistível? É o efeito do indol nas flores. Por que a gente usa na perfumaria esse tipo de nota? Esse tipo de notas de subsolo? Às vezes a gente pensa que a perfumaria só é feita com notas, entre aspas, consideradas lindas e perfumadas. Não existe nota ruim na perfumaria. Todas as notas são interessantes. Vou dar um exemplo de uma fragrância clássica para vocês. De que foi criado em 1889, no mesmo ano da inauguração da Torre Eiffel e do Moulin Rouge. Basicamente começa com uma água de colônia 30% de notas cítricas. Que ele combina com notas de flores, rosa, jasmin, íris, um toque de sândalo. E ele vai usar então as duas novas moléculas que estão na moda na época. A cumarina e a vanilina. E com uma nota pronunciada de civete. O civete está entre as quatro notas de origem animal clássicas que fazem parte da história da perfumaria. E se o autor remete a uma nota animálica, fecal e calorosa. É uma combinação de luz e sombra. Para criar acordes incríveis. Diz o Gênesis que no sexto dia, Deus criou o homem a partir do barro. Esculpiu a sua imagem e semelhança. E depois soprou o espírito da vida nele. E assim nasce Adão, o primeiro homem. E quando eu adiciono notas animálicas. Eu sopro um pouco de humanidade nessa composição, digamos, artificial.